Dizem que quem tem um amigo tem tudo. Ah, eu concordo. A nossa vida é sempre melhor com a presença deles. Hoje eu vou contar uma história de uma pequena grande amizade. Fica aqui comigo e chama um adulto bem legal para assistir essa história. Eu sou a Lele e vou contar essa história para você. Vem comigo! Era uma vez uma floresta. Não, 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 não. Era uma vez uma selva. Não, na verdade, era uma vez um bosque. Não, onde é que os elefantes moram? Ah, era uma vez uma floresta. E lá tinha muitos animais. Entre eles, uma bem pequenininha, Carolina, que estava sempre para lá e para cá. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Carolina era uma formiguinha bem pequenininha. E como toda formiguinha, vivia trabalhando, porque as formigas são os animais que mais trabalham. Mas Carolina tinha um diferencial. Ela estava sempre triste, porque Carolina se sentia muito sozinha, sem amigos. Ela só trabalhava. Por que será que ninguém queria ser amigo dela? Será que é porque ela era tão pequenininha que ninguém a notava? Certa vez, Carolina ficou perto de uma pedra, perto do rio. E começou a ver o seu reflexo na água. Ali ela percebeu o quanto ela era pequenininha e tão bonitinha. Mas ficou tentando pensar no motivo de ninguém ser amigo dela. Isso deixava ela tão triste que até rolou uma lágrima que caiu na água e estremeceu. Carolina, então, resolveu voltar para casa. Voltar para o trabalho. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Quando, de repente, Carolina se deparou com um enorme elefante chamado Fofolante. Carolina ficou morrendo de medo. Mas depois ele pensou que ele nem notaria a presença dela. Como todos me ignoram, mas não foi bem assim que aconteceu. Carolina reparou que o elefante também estava triste como ela. E como ela tinha um bom coração, resolveu perguntar. Ei, elefante, por que você está tão triste? E o elefante olhou para baixo e reparou que alguém tinha notado e começou a chorar. Carolina ficou sem graça. Será que ela falou alguma coisa que fez mal? O que aconteceu? E ele respondeu, até que enfim alguém falou comigo. Não vai embora. Por favor, você foi a única que reparou nos meus sentimentos. É, ninguém sabia que o Fofolante também estava sempre triste. Acontece que ninguém queria ser amigo dele. Carolina duvidou. Ah, como assim ninguém fala com você? Você chama muita atenção. Você é tão grande. É claro que todos irão notar. Difícil sou eu que sou tão pequenininha. Mas é justamente por isso. Dizem que eu sou grandão, atrapalhado e de uma cor muito extravagante. Ah! A Carolina conhecia essas lágrimas. Ela entendia. Os dois eram tão diferentes e tão iguais. E naquele momento, nasceu uma amizade. E os dois se tornaram amigos inseparáveis. Onde via Fofolante, via Carolina junto. Os dois se bastavam. Eram eles contra o mundo. Amizade é da carinho para as pessoas no caminho. Amigo, quem faz o bem alguém recebe bem também. Amigo, o amor é bom demais. Bom demais da conta. Ai, que amizade diferente e especial. Até que um dia, Fofolante apareceu lá no riacho. Que era onde eles combinavam de se encontrar. Mas daquela vez, diferente dos outros dias, Carolina não apareceu. Ela nunca se atrasava. Fofolante, ficou preocupado. O que será que tinha acontecido? Onde será que ela estava? Carolina não era de se atrasar? Resolveu perguntar para todo mundo. Ei, ei, alguém viu Carolina? Carolina, cadê Carolina? Ele viu umas formiguinhas passando e marchando. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Ei, 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 vocês? Vocês viram Carolina? E as formigas, ao verem um elefante tão enorme, gritaram de medo. Ah! E saíram correndo. E elas nem sabiam quem era a tal da Carolina. E o elefante ficou ali. Resolveu ficar esperando por dias e dias. Até que um dia, o Fofolante ouviu uma voz diferente. Ei, você? Você é o Fofolante? Hã? Era uma formiguinha que tinha uma voz tão cansada. Eu sou a mãe de Carolina. E ela me fala de você todos os dias. Carolina! Eu sabia que tinha algum motivo para ela não comparecer. Ela não iria me largar assim. Venha, me acompanhe. Ela quer falar com você. O Fofolante ficou muito feliz. Ele finalmente iria encontrar Carolina. Ela provavelmente aconteceu algum imprevisto. Estava estudando para a prova. Sei lá, alguma coisa assim. Ficou de castigo. Alguma razão para não comparecer nos encontros. E ele ficou todo feliz. Até que ele chegou no formigueiro e falou. Rápido! Chama a Carolina. Eu quero muito brincar com ela. Não é bem assim, meu jovem. Carolina está muito doente. E ela não consegue levantar da caminha. Mas todos os dias, ela fala de você. Hã? Ah, não! E o elefante se aproximou da sua amiga. Ela ficou muito contente. Ela não podia se mexer. Mas disse. Meu amigo, que bom que você veio. Eu sabia que você apareceria. Eu sabia. E o elefante estava sem entender o que estava acontecendo. Mas o seu coração ficou apertadinho. Cheio de medo e angústia. Até que um dia... E o fulante nunca mais viu a sua amiga. Ele ficou muitos dias se sentindo muito sozinho. E muito triste. A saudade doía demais. Depois, ele começou a sentir raiva. Porque ele achava muito injusto. E não conseguia entender por que ele nunca mais veria a sua amiga. Mas um dia, assim, sem querer, foi que ele começou a entender tudo. Fofolante tinha o costume de ir para o riacho. E era ali que ele matava a saudade da sua amiga. E um dia, misteriosamente, começou a cair uma chuva bem fina, chuva que cai. Plim, 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 bem de mansinho. Plim, plim, plom. Lava a sujeira, lava o chão. Lava a tristeza do coração. Do coração do coração. E as gotinhas, ao caírem na água, faziam desenhos em forma de corações. Foi aí que Fofolante deu um sorriso, olhou para o céu e entendeu a mensagem de Carolina. Essa história tão linda, tão comovente, foi escrita por uma grande amiga minha, que eu tenho o maior orgulho da sua forma de escrever. Raquel Santos escreve com o coração. Ela escreveu este livro aqui, Uma Pequena Grande Amizade, da editora Condão. Raquel Santos, assim como eu, ganhou o prêmio Baobá, que é o prêmio dos contadores de histórias. E é uma alegria contar aqui essa história tão comovente, uma história de uma grande amiga. Eu espero de verdade que você tenha gostado dessa história, que é tão comovente. Distribua, compartilha com alguém, com um amigo bem especial, como uma forma de amor e amizade. Eu espero você na próxima semana. Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!